Muito bem, agora nós vamos conhecer aqui a nossa área de trabalho. Primeiramente, você clica aqui no botão novo, aqui ao lado esquerdo. Pode ser aqui também arquivo novo, ou você clicar aqui em novo documento, assim que você abre o CorelDRAW, tá certo? Clique em novo documento, vai abrir essa janelinha aqui. Aqui você pode determinar o nome já para você salvar, tá certo? Destino predefinido, você coloca padrão do CorelDRAW. Aqui é o tamanho da folha, você pode determinar como A4, A3, A5, extensão A3. Nós vamos começar aqui como um A4, tá certo? A4 é o tamanho da folha que você vai trabalhar, caso você queira imprimir os seus trabalhos. Aí, quando você selecionar A4, você determina aqui, na verdade, a largura e a altura. Só que quando você coloca A4, ele já coloca automaticamente, beleza? Você pode determinar se você colocar personalizado, por exemplo, aqui embaixo. E aí, você pode colocar se você quer trabalhar em centímetros, se você quer trabalhar em pixels. Eu costumo trabalhar em centímetros. E aí, é só você determinar aqui o tamanho que você quer, por exemplo. Se eu quisesse, por exemplo, 22 por 35, eu colocaria aqui 22 por 35 e pressionaria aqui o botão OK. Só que, na verdade, vamos deixar o padrão A4. Número de página é só um. Modo de cores primárias, vamos deixar em CMYK. Eu sempre trabalho em CMYK para fazer as artes. Resolução de renderização, sempre 300 dpi. Nós mudaremos isso aqui, se de repente você for fazer alguma arte, para colocar, de repente, no Facebook, no seu site. Aí, nós trabalhamos com 72 dpi, quando você quer fazer alguma arte para a internet, tá certo? Bom também. O modo de visualização, sempre aprimorado. Depois, nós vamos falar sobre isso aqui. Deixa aprimorado. É quando a gente for trabalhar com vetorização. Aqui, configuração de cores, nós vamos deixar sRGB. Ou você pode deixar Adobe RGB 1998. Perfil CMYK ISO Couta de V2. Pode ser esse ou Couta de Froga. Vai depender muito da tinta que você estiver trabalhando, tá certo? Geralmente, as pessoas colocam Couta de Froga 32. 32 não, desculpa. O Couta de Froga 39. Vamos deixar isso aqui por enquanto, ISO Couta, que é o que eu estou trabalhando ultimamente. E aqui, a finalidade de renderização, você pode deixar perceptivo ou colorímetro relativo. Como eu estou trabalhando com sublimação nessa máquina aqui, eu tenho deixado colorímetro relativo, ISO Couta de V2. E Adobe RGB, porque eu estou trabalhando com uma nova tinta, tá certo? Lembrando que isso aqui é um curso de Corel Draw. A gente não vai falar nada sobre sublimação. Se você não entende nada, ou entende um pouquinho, e quiser se aprimorar, nós temos o curso de sublimação. Então, aqui, não vamos focar em sublimação. Pode ser que eu fale, né? Faça uma arte, por exemplo, um molde para você criar um chinelo, para você criar arte para uma caneca, para uma camiseta. Mas não vamos falar de máquina, nem nada, tá certo, pessoal? Bom também. Então, que fique bem claro aí. Aqui é um curso de Corel Draw. Então, feito isso, vou clicar em OK. Muito bem, essa aqui é a nossa área de trabalho. Ele fica aqui com a tela de boas-vindas, se você quiser voltar. Você tem um X aqui ao seu lado direito. Só você clicar que fecha aquela janela. E aqui todinha essa área de trabalho que você vai brincar, tá certo? Eu vou fechar aqui, trazer e arrastar para cá, para que vocês entendam. Eu vou arrastar aqui e colocar aqui. Perceba que aqui tem uns pontilhadinhos. Você posicionar o mouse, ele vai falar que é a minha paleta CMYK. Vai ficar essa cruzinha. Vou clicar, segurar o botão do mouse e vou arrastar aqui para fora. Por quê? Porque eu vou fechar e vou trazer isso aqui, que é a paleta RGB. Eu vou posicionar o mouse aqui. Ele fala que é a paleta RGB. Eu vou fechar também. Provavelmente, a sua tela deve estar desse jeito. Se não estiver, provavelmente tem uma paleta de cores aqui. Então, o objetivo é mostrar aqui do zero para todo mundo, tá certo? Lembrando que, na aula passada, nós falamos aí para que a área de trabalho esteja igual à do seu querido e maravilhoso professor, não é verdade? Então, não esqueça. Janela, área de trabalho. Estou aqui, inspirado na versão X6. Ok? Bom também. Feito isso, nós temos aqui a barra de título, onde vem o nome do software e o nome do arquivo, que nesse caso não salvamos ainda, está como sem título. Aqui, quando você salva, aparece o nome do arquivo no qual você determinou. Logo abaixo, nós temos um menu, certo? Arquivo, editar, exibir aqui, etc. Nós vamos trabalhar bastante com aqui a barra de menus. Logo abaixo, aqui, nós temos a barra padrão, tá certo? Barra padrão. E mais abaixo, nós temos a barra de propriedades. Essa barra de propriedades, ela é casada com a caixa de ferramentas que fica aqui ao lado esquerdo da sua tela, tá certo? Caixa de ferramentas. E o que você tem que se atentar é que, cada vez que você selecionar uma ferramenta aqui, se eu selecionar a ferramenta seta, que é a de seleção, eu tenho todas as propriedades dessa ferramenta. Se eu for, por exemplo, aqui no zoom, eu tenho as propriedades do zoom. Se eu for mesmo na ferramenta básica retângulo, eu também tenho as propriedades do retângulo. Então, toda vez que você clicar, qualquer um aqui da caixa de ferramentas, você fique atento na barra de propriedades, porque não é só selecionar a ferramenta texto aqui e escrever um texto. Aqui, quando você seleciona um texto, você pode trocar aqui a fonte, o tamanho, colocar negrito, itálico, centralizar, ok? Então, todas as ferramentas que você mexer aqui, você tem exatamente as propriedades, beleza? E aí, o que acontece? Se você quiser colocar a sua área de trabalho aqui no modo horizontal, está na vertical. Então, eu vou clicar aqui na ferramenta de seleção. Lembra que eu falei das propriedades? É só você clicar aqui, ó, paisagem ou horizontal, está certo? Aqui você tem as unidades de medida. Eu costumo trabalhar com centímetros. Aqui nós temos o deslocamento, deixa sempre 0,01. Depois eu mostro uma finalidade para a gente trabalhar com isso aqui. E aqui você também não precisa estar mexendo ou duplicar a distância, está certo? Vamos deixar padrão, beleza? Então, se eu quiser voltar, eu seleciono aqui. E aqui é o tamanho padrão da página, que é A4. Se eu quiser mudar aqui, não tem importância nenhuma. Você foi lá no menu arquivo novo e abriu aquela janela, né? Se você quiser mudar aqui, vai mudar tranquilamente. Ficou aqui a folha A3 e mostra que nós temos 29,7 por 42 centímetros. Muda aqui para centímetros, ok? E você perceba que a gente não consegue visualizar ele inteiro aqui. Então, você vem aqui na ferramenta Zoom, olha só, está certo? E vem aqui, ó, Zoom da página. É interessante, sempre quando você passar o mouse, você verificar aqui, tá? Shift F4. Então, é interessante você sempre fazer pelas teclas de atalho. Bem interessante, tá? Shift F4, você volta o Zoom da página. Costume-se a trabalhar com as teclas de atalho, que você vai ter uma agilidade muito bacana no seu trabalho. Vai ganhar muita produtividade. Beleza? E para a gente finalizar essa aula, caso não esteja aparecendo para você a paleta de cores, é muito fácil. É só você selecionar aqui o menu janela. Está aqui, ó, paleta de cores. Nós vamos selecionar aqui a paleta de cores RGB padrão. Eu vou posicionar o mouse aqui, ó. Clicar e arrastar e vou trazer para cá, ó. Ele vai grudar aqui ao lado direito. E aí, eu vou em janela, paleta de cores e vou colocar CMYK. Ok? Mesma coisa, só pegar essa parte cinzinha aqui, ó. Você arrasta para onde você quer. Na verdade, o meu estava aqui em cima, né? Se eu quiser, eu pego aqui na setinha novamente, ó. E venho, posso colocar aqui embaixo, por que não? Aí, a questão de gosto. Gosto não se discute. Beleza? Ah, meu filho, bom também!